Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por que que empurraste o meu pai pra guerra? Você não corta as asas ao falcão. Dá-lhe carne crua para ficar forte. Carne crua não resultou pra nenhum deles. Se não estavam aqui comigo... O que é esse homem mamar? Que é um gatoro. Aluque nun golocoa... Kamu bingi guia-se... Mwene wanto kalabeniapa... E mengo doyanie... Namona mwenye... Seu eusa... Mona muna mwenye... Kalungangumba... Ninguém volta da guerra.